Nossa, chat, tá vindo, tá vindo, tá vindo, calma, 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 tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, é, não precisa acordar mais cedo, oh! Ó o avião, as pomba, Lucia, você sabe por que você está aqui? Boa sorte, eu acho. Golfinho, periquito, helicóptero, pântano, pântano, crocodilo na piscina, crocodilo na loja, o calangão tatuado, caralho, é o seis, não é vice? Ah, não é seis mesmo, mano? 2025, ah, tá muito longe, mano. Ah, não tá tão longe, né, se parar pra pensar. Caralho, mano, 2025 é sacanagem, cara, você tem que pensar que a gente já tá em 2024, basicamente. Olha essas praias. Esperava pelo menos uma gameplayzinha, né, a gameplay eles soltam depois. Oh, volta aqui. Sabe o que é foda? Vai ser da hora quando eles lançarem aqueles trailers mostrando, sabe que igual eles fazem, aqueles trailers de uns 5 minutos mostrando o mundo, o que dá pra fazer, o que acontece. Esse trailer é foda. Caralho, não consigo pausar essa porra, por quê, velho? Inferno. Ó um crocodilo, dois crocodilos, Flamengo. Caralho, velho, quanta gente nessa praia, olha o tanto de coisa que tem nessa imagem, velho. Tem helicóptero, dois helicópteros, três helicópteros, um avião. Olha o tanto de gente, velho. Olha o cara tunado, tem um pincher na porra da foto, velho. A foto não, né, do frame aqui que eu pausei. Tem um pincher, cara. Tem um tiozão tirando foto da bunda. Meu Deus, olha as fotos que esse cara tá tirando. Ele tá tirando foto do cu da mina, velho. Aqui, ó, olha a foto aqui, ó. Aí alastrou. Tem boia, tem jet ski. Encontro de carros. Cara, essa imagem aí tá linda também, hein. O mar, mano, ó. Tem um navio cargueiro, velho. É um Zeppelin isso daqui? Pô, tá bem bonito esse mar, né, mano? Caralho. Pó suja na lama. Olha, olha quem tá voltando. A única forma que nós vamos passar por isso é por se juntar juntos. Ser um time. Olha essa voz do Troy Baker, mano. Gostei muito das escolhas de cores. Cara, que é tipo Miami, né? Tem que ser coloridão, né, velho? Cara, que assim, esse trailer é da hora, mas aí a gente ainda não viu nada, né? Então, pô, eu quero ver trailer de gameplay mesmo, que eles mostram rolando, mostram o que dá pra fazer. Aí sim que fica foda, mano. Esse daqui é mais um sneak peek do mundo, né, de como vai ser. Da hora, da hora pra caralho. Eu quero ver a gameplayzinha, mano. Cara, mas dá pra ver que vai ter bastante coisa, né? Não sei se é por causa do trailer, mas toda a imagem que você pausa tem muita coisa acontecendo, mano. Né? Muita gente. Ó. O cara lavando o carro aqui, velho. Olha isso, mano. Olha o cara com... Olha o cara no ombro. Sei lá o que que era aquilo, velho. Ó, Ferrari, Porsche. Porra. Ficou muito foda, hein, velho. 2025 só F? Isso se não adiar, né? É a câmera da polícia, velho. Vice Bitches. Carro do cara, cheio de fita adesiva dentro, mano. Well, look, who's back. The only way we're gonna get through this is by sticking together. Being a team. Trust? Trust. Pô, da hora, mano. Você é vendo, sai quando? 2025. Ixi, a gente, vamos ter um aninho aí, né? Ainda, velho. Porra. Um aninho ainda aí, né? Vai ter que fazer mais um ano de live? Cara, vou ter que... Pô, só em 2026 que eu vou me aposentar, mano. A moral. Não é possível, velho. Não é possível. Deixa eu ver se já saiu agora sem ser watch trailer aqui. Já deixar meu like, né? Já deixar meu like aqui. Não, a qualidade não muda nada, não. É isso, né? O liquid não era fake, não? Ah, mano. Pô, eu achei meio tosco, velho. Os caras desesperados pra ver essa porra fizeram eles ter que lançar antes. Ia ser mó da hora amanhã, 11 da manhã, todo mundo, sabe? Num hype, né? Pô. Acho meio tosco esses caras que ficam vazando os bagulhos assim, mano. Ó, da hora. Todo mundo ia ver junto, né? Agora tiveram que lançar antes. Né? Sei lá. Meu. Culpa da segurança do YouTube. Cara, quem disse que não foi um mano que trabalha lá no YouTube? Que o cara já tava só esperando a Rockstar upar. O cara já entrou na conta dele. Já pegou o bagulho. Né? Homem, então. Imagina o tanto de coisa que vai vazar até o lançamento. Ô, mas bizarro o tanto de coisa que vazou desse jogo mesmo, né? Cara, a Rockstar precisa de, sei lá, cara, de um... Dá um grau lá na segurança, né, velho? Última vez, última vez. Amanhã a gente vê mais uma vez. Golfinho, baleia-orca. Tubarão? É um tubarão isso? Cara, o mar desse jogo tá lindo, né? Eu já tinha visto uns devs do GTA... É... Eles tinham postado no Twitter que eles tavam fazendo... É tipo, não... Eles não falaram especificamente do GTA 6, né? Mas era um pessoal que trabalhava no Rockstar falando que eles tavam... Uma pessoa, ouvir, na verdade, falando que tava estudando mar. Tá ligado? Eu acho que era por causa disso, né? Que esse jogo vai ter bastante coisa de mar, né? Provavelmente. Eu não lembro quem foi. Mas tinha algum dev do GTA que postou que tava estudando mar. Pô, o mar tá bem bonito. São 20 pessoas trabalhando na água. Igual o Batman, que são 200 só trabalhando na capa. Tá ligado? Não sei se é 200, mas eu inventei esse número. Era muita gente. Era 100 trabalhando na capa, não era? Sei lá, né? Tô pausando porque, pô, a gente já viu o Twitter duas vezes, né? Daí eu fico pausando pra ver o que que tem de legal aí. Tá ligado? Essa bebida que pisca! Make it rain Mondays. Nossa, essa parte aí tá linda, né? Detalhe, né? Você viu o cabelinho dela? A física aplicada do cabelo? Ó! Ó! Toma! Toma a física aplicada do cabelo. Não tá regando a porra do Jardim pelado, mano. Bom, olha quem tá de volta. A única maneira que nós vamos passar por isso. Bom, fora que eles não falaram nada, né, mano? Você vai lançar pra PC, pra console. Tá escrito na descrição, será? É por eu não ver a descrição. Pra console, é óbvio que vai lançar, né? Minha preocupação mais é PC, né? Lançar pra Switch, né? Porra Imagina, Switch 2 É, não, eles não falaram nada de Pra quem lança, né? Normalmente são os consoles Eu queria só que lançasse pra PC junto, velho Porra, enfim, chat GG, velho Assistimos o trailer